Filha de um bairro qualquer A mãe tão só que vive com pó Com pó de magia Maria confia nas emoções Diz que há bondade em todos os ladrões E diz-se baixinho Perdida de amor Sempre despreita na agulha Refúgio fatal sem cor Para o sofrimento Ai Maria dançava na rua Despressão nua ao som De um acordeão E voou 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 E voou 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 E voou Ai Maria Vais cabo da vida Desse homem tão só Que vive com pó Com pó de magia Maria confia Nas emoções Fugiu com a filha E com outros ladrões E disse baixinho Perdida de amor Para Judaism Ajuda Líder É Pabó Ajuda Se inscreva no canal Pai Maria, dá-se cabo da vida Desse homem tão só Que vive com pó, com pó de magia Maria, confia nos dons do saber Diz que há só uma razão para viver Crescer, morrer Disse Maria Perdida de amor Música Vais partir para outro lugar Leva-me contigo amor Tenho medo que não possas voltar Não me deixe sozinho nesta cidade Onde nada existe, onde nada existe E não me deixe sozinho nesta cidade Onde eles vestem gravata e comem tão bem Não me deixe sozinho nesta cidade Onde tu viva o escravo do dinheiro logo E se o tempo é um instante Mais vale perdê-lo a amar Pois se a vida é um instante Por que não ainda eu arriscar Não me deixe sozinho nesta cidade Não me deixe sozinho nesta cidade Onde tu viva o escravo do dinheiro logo Não me deixe sozinho nesta cidade Se inscreva no canal E se o tempo é um instante Mais vale prevê-lo amar Pois a vida é um instante Porque não ainda eu arriscar Não me deixe sozinho nesta cidade Onde nada existe, onde nada existe Não me deixe sozinho nesta cidade Onde eles vestem gravata e comem tão bem Não me deixe sozinho nesta cidade Onde eu te vi para escravo, meu dinheiro adoro Não me deixe sozinho nesta cidade Não me deixe sozinho nesta cidade Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Esse doutor é que é o culpado Diz ela em tom de enfado Abram todas as fronteiras Pensa na crise humanitária Naqueles que fogem da fria guerra Se é sem fogo nas fronteiras E ela sonha com a igualdade Diz ter em mente um processo revolucionário Ouve o Zeca aquela canção antiga Cruzou montego como quem cruza a vida Acende um cachimbo daqueles especiais Girou por todos que diz ser seus iguais Menina Menina Do colar da pá E aí E aí E aí E aí Faça o grupo no chão Faz a revolução Faz a revolução Faz a revolução E faz a revolução Faz a revolução E faz a revolução Faz a revolução Faz a revolução Faz a revolução Faça revolução Faça revolução Faça revolução E ela sonha com a igualdade Diz ter em mente um processo revolucionário Ouve o Zeca aquela canção antiga Cruzou um mondego como quem cruza a vida Acende um cachimbo daqueles especiais Girou por todos que diz ser seus iguais Menina Tu colar de palavras